Meu nome é Alzira Azevedo Batista, eu sou professor titular da Universidade Federal de São Carlos e professor visitante da Universidade Federal de Goiás, mais propriamente do Instituto de Química da UFG. Nós, aqui no nosso laboratório, em colaboração com vários outros professores, pesquisadores do Brasil e do exterior, desenvolvemos produtos inorgânicos que possam ter atividade antitumoral, antimalária, antituberculose, mas o nosso foco maior seria em desenvolvimento de fármaco inorgânico contendo metais, principalmente ruteína e cobre, para viabilizar o tratamento do câncer. E nós idealizamos esses compostos num desenho racional e procuramos, às vezes, já incorporar nesses compostos algum produto que tenha alguma atividade anticancerígena ou antituberculose, por exemplo. Isso facilita o nosso trabalho e já adianta bastante nossas pesquisas, em termos de tempo, porque nós já estamos usando algum produto que já tenha alguma atividade anticancerígena ou antituberculose. No caso específico, nós utilizamos bastante o lapachol, que é extraído do IP roxo e que já foi, inclusive, na década de 80, 70, 80, utilizado no Brasil para o tratamento de câncer com algum êxito. E foi abandonado, na ocasião, por ter um efeito colateral bastante indesejável. Então, o que nós procuramos é modular novos compostos, incorporando essa molécula do lapachol para evitar que esses efeitos colaterais floresçam. E temos tido algum êxito, uma vez que os nossos produtos, desenvolvidos em nosso laboratório com nossos alunos, eles têm tido uma muito maior eficácia. No caso, chega a ser da ordem de 200 vezes melhor do que o cisplatina ou outro produto orgânico que é utilizado no tratamento do câncer. E os testes que nós realizamos, em colaboração com colegas aqui do Brasil e do exterior, como já comentei, mostraram que esses compostos não têm efeitos colaterais em vivo. E já realizamos testes em camundongo e também agora estamos fazendo em peixe zebra. e que não há nenhuma mortalidade evidenciada nem no camundongo e nem no peixe. Isso sugere que os nossos compostos são ativos e não têm sérios efeitos colaterais. Então, esse é o foco da nossa pesquisa aqui no Departamento de Química da UFSCar. Então, nós temos usado como metal, para formar esses compostos, do qual nós nos referimos. Usamos o rutino, usamos o cobre, que é um elemento essencial, então é menos agressivo ao nosso sistema biológico. E usamos também a platina, uma vez que o fármaco mais usado no tratamento de câncer, hoje em dia, é baseado nesse metal, platina. Então, nós procuramos moldar os nossos compostos, baseado no que nós conhecemos da química desses elementos e também usando principalmente o cobre, já que ele é um elemento que já temos no nosso organismo. Então, isso também torna menos agressivos esses compostos ou esses compostos que nós estamos sintetizando. E nós pretendemos, então, transformar esses compostos num produto comercial, uma vez que já até patenteamos alguns deles. Então, vamos lá.